Olá pessoal, hoje eu vim conversar um pouquinho mais sobre O Mão A, O Único Destino dos Vilões e a Morte que vai ser publicado no Brasil pela editora New Pop e hoje vai ser um review bem rápido pra quem nunca ouviu falar sobre a obra. Aqui nas minhas mãos eu tenho em volume 1 da edição coreana a capa em português vai ser bem parecida com ela e eu vou conversar um pouquinho mais sobre a história em si e bom, se eu tivesse que resolver em uma única palavra seria sobrevivência e sim, eu sei que vocês olham pra essa capa e pensam, é mais um romance clichê? mas não, com certeza não é um romance, muito menos clichê aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista que vivia na Coreia e acabou acordando no corpo da Penélope, uma vilã de um jogo o que acontece? Com essa premissa, vocês olham e pensam que é um romance mas com certeza romance não é o foco dessa história, inclusive eu gosto de enfatizar isso porque muita gente pode ir ler a obra esperando um romance e você pode se frustrar um pouco principalmente porque esse primeiro volume a gente vai ter muito mais cenas que nos deixam com bravas, com raiva, do que achando romance e criando casais na nossa cabeça a gente vai acompanhar uma vilã, então ela está em busca da sobrevivência então recapitulando rapidamente a história nossa protagonista vivia na Coreia, teve uma vida super difícil na Coreia e acabou acordando um dia no corpo da vilã Penélope de um jogo que ela já tinha conhecido na vida anterior o que acontece? Nesse jogo, a protagonista, que se chama Ivone ela tem cinco rotas, tem cinco garotos que são os protagonistas masculinos e dependendo de qual deles ela escolhe, ela tinha uma rota de jogo diferente então se ela escolhesse o número um, ia ter um final diferente do jogo se ela escolhesse o protagonista número dois, por exemplo o que acontece? Esse jogo disponibilizava a opção de você jogar como a vilã mas jogando como a vilã era extremamente mais difícil qualquer sliz fazia os protagonistas masculinos matarem a Penélope, que é a vilã e o que acontece? Nossa protagonista reencarnou no corpo da vilã então ela está constantemente na corda bamba, constantemente quase morrendo então ela tem que pensar em modos de sobreviver no jogo ela entrou no jogo sem saber como ela não sabe como ela entrou no jogo mas ela tem que tomar cuidado, já que qualquer sliz pode levar ela à morte e ela não tem certeza se a morte leva ela de volta para o mundo dela ou realmente acabou tudo essa pode ser a segunda chance dela de viver ou talvez, se ela conseguir concluir o jogo, ela pode voltar para a vida anterior dela então ela tem que se dedicar ao máximo para concluir esse jogo com vida o que acontece? Basicamente o jogo termina quando um dos protagonistas masculinos aquele que você escolher, chega na pontuação de 100% acontece que a Penélope entrou no jogo no modo difícil e todos os protagonistas masculinos estão com 0% de interesse nela um deles está menos 10%, ou seja, muito mais próximo de querer matar ela do que de se apaixonar por ela então a gente vai acompanhar ela sobrevivendo nesse jogo bom, eu vou dar mais detalhes em outro review isso é só para vocês terem uma ideia da história mas eu adoro essa história e super recomendo porque ela é muito interessante a nossa protagonista é fantástica a Penélope é super inteligente ela sofre muito nesse primeiro volume, vou ser sincera e outra coisa, são 5 protagonistas masculinos mas nesse primeiro volume vocês vão conhecer apenas 4 deles são pequenas aparições alguns aparecem mais que outros mas vocês vão conhecer 4 dos 5 no segundo volume vocês vão conhecer o quinto e último protagonista masculino mas essas pequenas interações já fazem ela entender como é difícil subir a pontuação e como ela está constantemente em risco mas lembrando, ela vai tentar subir a pontuação um pouco de todo mundo porque isso ajuda ela a não ter risco de morrer mas, além dos protagonistas masculinos basicamente todos os personagens odeiam ela já que ela é a vilã então a gente vai ver ela sofrer muito por isso eu digo, você não pode ler isso aqui esperando que seja só romance porque na verdade é muito mais sobrevivência a gente vai ver a Penélope passando por muito perrengue muita situação complicada sofrendo muito e a gente sofre por ela então eu recomendo que vocês leiam com mente aberta porque não vai ser romance, gente você pode até achar ah, ela combina com tal personagem mas não vale a pena torcer muito também porque a história está sempre nos surpreendendo quando você acha que um é confiável ou não é mais confiável então é muito interessante essa história a história está constantemente mudando te surpreendendo e fazendo você mudar qual é a rota mais segura para ela bom, essa obra ainda não está completa na Coreia por enquanto tem 5 volumes lançados e o volume 1 da edição em português vai sair no final de janeiro de 2023 mas já está em pré-venda na Amazon quem tiver interesse nessa história vale muito a pena vocês conseguem encontrar online pelo aplicativo Tapas ou Taptoon que é onde essa obra é publicada oficialmente em inglês são aplicativos onde você pode ler os capítulos oficialmente em inglês essa obra é fascinante além do Mauá a novel também foi licenciada no Brasil pela editora New Pop então em breve a gente deve receber mais informações mais pra frente eu vou trazer um review mais longo vocês viram que eu gosto de falar sobre essa obra então ainda vai ter muito vídeo sobre ela mas é só pra vocês terem uma ideia inicial da obra mesmo sendo uma ideia inicial eu ainda falei bastante já mas eu recomendo bastante acho difícil você se arrepender claro, se não for o seu estilo de leitura você não vai gostar da história, não adianta mas caso você goste de Mauás Isekai goste dessas histórias que retratam a vilã como a nossa protagonista é muito interessante eu recomendo bastante e caso vocês não saibam pra quem nunca teve contato com esse tipo de obra é totalmente colorido por isso é mais caro eu acho que eu devia ter falado isso lá no começo mas é totalmente colorido por isso é uma obra um pouco mais cara mas o material da New Pop é muito bom então vai ser uma obra que vai valer o custo-benefício vale a pena dessa obra bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo em breve vai ter mais vídeos com mais detalhes dessa obra mas eu espero que vocês tenham se interessado em breve vai ter mais vídeos pra eu tentar tirar o máximo de dúvidas antes dessa obra ser publicada e quando ela for publicada com certeza eu vou vir aqui mostrar a edição da New Pop pra vocês bom, se cuidem e até a próxima